Moda bela, aqui que você encontra o tecido pro seu vestido ficar lindo, quer ver? Dá uma olhadinha, olha só, os preços estão sensacionais. Musseline a partir de R$ 9,90 ao metro, diversas cores pra você ficar bonita, ficar entrando aí na primavera com os tons da moda. E tem também, dá uma olhadinha só, musseline de seda, diversas cores, várias modelagens pra você, pode escolher, vai ficar bonita, vai ficar na moda. Olha só que coisa mais linda, por R$ 69,90 o metro, telefone da Moda Bela é 3254-3989. E a Moda Bela fica aqui na Paula Bueno 550, vem pra cá, vai escolher o tecido que você quiser pra sair daqui. Linda demais, Moda Bela, vem que tem!